Olá, eu sou o Carlos Júlio e estou passando por aqui para dar algumas dicas para você planejar o seu negócio para 2019. Como ter sucesso em 2019? Olha, três passos muito simples. Primeira coisa que você vai fazer, olhando para 2018, quais foram aqueles pontos onde você realmente mandou bem? O que você fez de certo em 2018 que garantiu você estar aqui passando para 2019? Deixa eu dizer uma coisa para você, se você está operando um negócio, provendo serviço ou produtos, se você tem cliente, é porque alguma coisa de bom você faz. Quais são esses pontos onde você manda bem? Reforços em 2019. Então a primeira dica, anota aí, escreve num papel. Quando a gente escreve, a gente volta, a gente lê e aí a gente faz certas reflexões para continuar evoluindo. Não se esqueça, toda boa gestão começa na meta. Quais são as metas que você vai se impor? Então a primeira dica, faça cada vez melhor o que você já faz bem. Isso nós chamamos de melhorias contínuas. Segunda dica, olhando lá para trás, o que é que você não fez tão bem? Onde você está tendo problemas ou teve problemas em 2018? Foi no atendimento, foi na administração do seu fluxo de caixa, onde foi? Na produção, na entrega do serviço e corrija imediatamente esses pontos. Então olha só, primeiro passo, eu vou fazer cada vez melhor o que eu já faço bem. Segundo passo, eu vou corrigir aquilo que eu não faço bem. E isso nós podemos chamar da busca pela ineficiência, pela eficácia. O terceiro passo, você olha para trás e pensa, o que é que eu não estou fazendo? O que é que o meu concorrente faz que eu ainda não faço? Ou melhor ainda, o que é que o mercado está pedindo que nem eu e nem meus concorrentes fazem? Porque essa é a verdadeira inovação. Inovação é você fazer aquilo que ninguém está fazendo. Ou mesmo você fazer pela primeira vez algo que você ainda não fez. Então olha só, põe no papel, relacione esses três pontos. Se você tiver dificuldade, converse com a tua equipe. Não importa se a tua equipe é mais um sócio, se é a sua esposa ou seu marido, ou se você tem lá uma equipe pequena no seu negócio. Converse com eles. O que é que nós fizemos bem que nós vamos manter? O que é que nós ainda não fizemos que nós vamos inovar? E o que é que nós estamos fazendo mal que precisamos corrigir? Tenho certeza. Se você implementar esses três passos, sucesso em 19 está garantido. Um abraço.